Fé quebrada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Pessoal, hoje vamos dar um giro aí na minha zona de bike. Estou aqui com a minha bike elétrica e a Mariana com a trotinetezinha dela. Vamos até o mercado. Vou fazer também um vídeo a respeito do mercado, o quanto que eu gastei, as compras que eu fiz lá. Eu acho que vai ser uma parada bem interessante porque tem um pessoal me perguntando a respeito dos preços agora, ok? Bem, desculpem pela imagem, vai ficar vibrando. Eu fiz uma gambiarra aqui para tentar melhorar a qualidade da imagem, mas não tem jeito. Vai vibrar bastante. Então vamos dar esse giro até a cidade de Alverca, aqui por cima mesmo. Vamos da pova de santeria para Alverca, beleza? Vou mostrar para vocês aqui a gambiarra que eu fiz, cara, se liga. Eu também parei no pior lugar para fazer a intro para o canal, né amor? Alegria, alegria! Hein? É o mozão aí. Carro passando toda hora, autocarro, tudo. Pior lugar. Mas enfim, olha o que eu fiz, pessoal. Aqui é meu gimbal. Eu enchi de silver tape com essa estrutura aqui que é para o telemóvel mesmo, mas eu botei na vertical. Enchi de silver tape e aqui está o telemóvel a filmar, o telemóvel da Mariana, né? Epa, a gente se vira com o que dá, né mano? Foi o que dá para fazer para tentar minimizar um pouco a vibração. Porque se não for assim, mano, não tem vídeo. E é isso, tamo numa. E bora, bora dar esse rolê aqui e vou mostrar para vocês o caminho até a alverca. É top, mano. Vocês vão gostar. Então, quebrada, bora nessa. Estamos saindo aqui da Polva de Santeria, ok? Vamos aí na bikezinha. Já. Vamos até o continente lá de alverca. Na verdade, vamos em três mercados hoje, né cara? Porque a gente compra coisas separadas e aproveita também a promoção. Já fica a dica aí para o pessoal, né? Enfim, desculpem pela vibração. Como eu falei, vai vibrar mesmo, não tem jeito. Vai ter muito barulho de vento também, não tem jeito. Isso aqui é a zona que estamos perto da beira do rio. Então, venta bastante. Não tem jeito, mano. E essa vibração aqui em cima já está assim. Se fosse lá por baixo, então, esquece. Vai ser o nível de vibração mais elevado. Chão de barro, né cara? Enfim, bora dar uma acelerada aqui. Bora, amor! Vamos lá. Venta bastante. Enfim, vamos trocando uma ideia durante esse caminho vibrante. Deixa eu dar uma pausa aqui só para ver como é que esse vídeo está ficando. E a gente volta. Acho que está vibrando muito, cara. E agora, bora continuar. É isso, não tem jeito. Vai ser assim mesmo. Falar um pouquinho dessa zona aqui que eu moro, né? Teve um colega que me pediu umas dicas, né? Diz que está vindo do Brasil para cá agora em novembro, mais ou menos. Epa, conversou comigo, me pediu umas dicas, né? Além do que ele já tem de informação e etc. Pronto, espero que eu possa ajudar. Mano, é assim. Agora para o inverno, as coisas... Eu não sei exatamente como vai ficar, mas já não estão muito boas. E a... Portugal tem bastante trabalho, mano. Bora, amor? Portugal tem bastante trabalho, mas é aquilo. A galera vê esses anúncios assim, vê o pessoal falando sobre isso, né? Os vendedores de sonho, os vendedores de assessoria. É o pessoal que ganha dinheiro com o imigrante, né, cara? A gente sabe que tem bastante aqui. Então... O pessoal gosta bastante de estar alertando sobre isso, de estar falando que tem muita mão de obra. Realmente tem. Precisa de muita mão de obra em Portugal, mas a gente tem que ver realmente que trabalhos são esses. Se fazem contratos, se não fazem. Tem que ser tudo analisado, cara. Porque... Por exemplo, uma das áreas que tem... Tem um déficit enorme de mão de obra aqui é a construção, entendeu? A restauração agora no verão tem. No inverno já cai bastante. Mas a construção, construção civil, né? Sempre tá precisando de trabalhadores. Ok? Pessoas especializadas, ajudantes, um monte de coisa. Epa, mas é uma área que costuma ter bastante problema, irmão. De patrão não pagar. Entendeu? Costuma ter bastante problema desse tipo e não fazem contrato. Não é toda obra que você vai entrar que você vai ter um contrato de trabalho. Então, já é outro problema também que agrava a situação de muita gente aqui. Sem contar que os arrendamentos nas grandes cidades estão absurdos. Está muito caro mesmo. Epa, essa zona que eu tô morando aqui é Lisboa, tá? Essa zona aqui é fixe. Linha da Zambuja. Quem tá vindo pra cá, pra Lisboa, vale a pena dar uma atenção nessa zona, bro. Porque como vocês podem perceber aqui pro lado, ó. São fábricas, tá? Aqui tem bastante fábrica, bastante coisas assim, indústria, né? Então, claro, a maioria vai pedir documentação. Então, pra você que tá chegando agora, fica difícil. Se você não tiver uma manifestação de interesse, né? Se você não tiver o NIS, o NIF, sabe? A sua segurança social, né? E o seu número de contribuinte. Se não tiver, fica bem difícil pletear uma vaga nessas... nessas empresas. Entendeu? Então, o primeiro passo é correr atrás da documentação, irmão. Não tem jeito. Por isso que eu indico, pessoal, vim com uma grana. Uma grana, você tá vindo sozinho, mano. Epa, vem pra ir com 5 mil a 6 mil euros. Se vem pra Lisboa. Isso assim é o básico pra você iniciar de uma forma tranquila. Você vai precisar de uma grana, pra tá se sustentando até você conseguir resolver a documentação. Caso contrário, você vai trabalhar sem documento? Consegue também, mano. Mas é aquilo. Vai ser colocado em lugares que não compensam, em lugares que podem te roubar, podem não te pagar e você pode ter muito problema. Sabe? Então, esse tipo de situação eu não indico. A galera fala, tô indo aí pra trabalhar nas obras, Piel. O que você acha? As obras eu não indico, mano. É coisa que eu não trabalho, não gosto. Só vou pras obras se eu tiver mesmo necessidade. Porque eu já trabalhei muito nas obras aqui e toda vez que eu fui pras obras eu me ferrei. Tive problema, tive dor de cabeça. Então, eu não vou indicar algo pra alguém que não é bom pra mim. Olha, o pessoal também me perguntou se aqui tem hostel pra ficar? Tem. Esse aqui, ó. Esse aqui é um hostel aqui em Alverca. Só o Rio, Alverca. Tá, é uma cervejaria, mas é hostel também. Hostel não, né, cara? É tipo uma pousada, um mini hotel, já? Tem quarto. Não é tão barato, mas assim, pra quem tá numa correria, não arrumou quarto nem nada, mano, vai aí mesmo, já? Vamos aqui por baixo, amor, que eu quero mostrar essa parte aqui pro pessoal. Ó, essa parte aqui é uma parte que tem muita loja. Já? Você tendo o documento segurança social, NIF, você pode pleitear uma vaga por aqui, mano. Ó, aqui tem a Pizza Hut, já? Clínica, tem ginásio, você pode trabalhar nas limpezas do ginásio, né? É, tem a rádio popular, ok? também, você pode tentar alguma coisa aqui. Tem a Leroy Merlin, Leroy Merlan, desculpa lá, a Leroy Merlan, já trabalhei no armazém da Leroy, e até mês passado eles estavam contratando gente pra essa loja aí, né? aqui tem a Rádio Popular, tem a Seaside, Sport Direct, e a Espaço Casa, tem algumas lojas aqui, já? Bom pra compra também, e bom pra trabalho, pessoal que visa trabalhar nessas nessas cenas. Mas é como que eu falei, é como eu falei, irmão, sem documentação fica complicado. Então, a linha da Zambu já costuma ter, costuma não, né? Ela tem muita área industrial, mas pra quem tem documento, quem não tem, complicadíssimo. Né? Daí, cara, outra indicação que eu dou também, uma dica, um bizu, Margem Sul, tá? Não é a Margem Sul de Lisboa, Margem Sul é Margem Sul. Ó, aqui tem um pingo doce, entendeu? Vocês podem estar deixando o currículo também, mas tudo tem que ter documento, Se tem documentação, não vai não. No mínimo, manifestação de interesse, tá ligado? Se você já tiver a manifestação pronta, de repente, você consegue pegar uma vaga em alguma dessas cenas, mercado e tal, mas tu não tem nem segurança social, nem nada. Aí, filhão, é obra, é restauração, é risco de ser explorado, de não ser pago, é limpezas, é só sendo assim que tu vai pegar, irmão. Nossa, eu acho que eu fiz a pior escolha em meter o gimbal assim na bicicleta, mano, eu tô a ver que isso tá vibrar pra um caraças. E o gimbal é justamente pra absorver impacto, né, de vibração. Mesmo assim, tá vibrar muito. Então, pronto, margem sul, como eu tava falando. Bora, mozão! Mozão aí na trotnetzinha dela. Margem sul, cara, é... é um pouco ruim pra transporte público, tá? Eu já morei lá, morei em... Foros de Amora e Cacilhas, ali logo quando atravessa o rio, né? Repá, barco tu tem toda hora pra ir pra margem sul, autocarro também, essas coisas, mas, mano, costuma ter na ponte muito engarrafamento, então, os horários de rush, horário de trabalho, assim, mano, de manhã e fim de tarde, sempre tá engarrafada a ponte, então tu vai ter problema, tá? Vai demorar bastante pra chegar. Eu morei também na Charneca da Caparica, ali, ao pé da costa da Caparica, zona de praia, já? Charneca da Caparica, fixe, lugar top, mano, mas, muito ruim de transporte, autocarro demora pra caramba, você não tem opção de comboio nem nada, é só autocarro, se tiver uma greve no autocarro, tá esfudido, vai ter que gastar dinheiro com Uber ou com táxi, já? Então, assim, os aluguéis pro lado de lá são mais baratos do que no centrão de Lisboa, tá? E aqui, linha da Zambuja, pessoal, também, é quase centro de Lisboa, a gente tá a 20 minutos aqui do centrão, então, é isso. Vai, vai direto, Mariana, entra aí no posto, entra nas bombas, entra nas bombas aí, vai, entra, entra, vai, amor, entra, que eu tô segurando o carro, pá. Pronto, a margem sul, né, cara? E aqui, a linha da Zambuja, 20 minutos do centro. A margem sul, o problema dela é esse, pessoal, mas, costuma ter aluguéis mais baratos, só que, quanto mais longe você for, é, pior, né, de transporte. Por exemplo, você já vai lá pro lado de Setúbal mesmo, você encontra algumas coisas mais em conta, mas aí, fica mais ruim de transporte, você tem a opção de comboio, autocarro, demora pra caramba, e abam, mas você consegue ter uns aluguéis ali mais em conta, achar uns quartos mais em conta, né, em conta que eu tô a falar assim, 250 euros, aqui, esse restaurante aqui é top, deixa eu dar uma divulgada aqui, que eu como aqui direto, mano, gosto pra caramba. Ó, fogão gaúcho, churrascaria, muito bom, quem tiver aqui nessa zona da linha da Zambuja, pode piar nesse restaurante aí, super indico, mano, comida boa, e barata, 10 euros e meio, mano, você come à vontade, buffetzada top. Enfim, chegamos aqui, só tava trocando uma ideia de leve mesmo com vocês, então já fica a dica aí, né, mano, linha da Zambuja, margem sul, linha de Sintra também, pro lado ali de Quielos Belas, e a Rio do Moro, já a Amazônia também costuma ser mais barata, Amadora, e a, e é isso, quebrada. Tamo aí, cheguei agora no continente, vou fazer as compras, vou pausar esse vídeo aqui, vou terminar esse vídeo, e vamos fazer o vídeo aí dentro do mercado. Vem Deus, quebrada. Linda demais, te amo, vida. Bora, é nóis, quebrada, ferro.